O carnaval tá aí, época de praia, festas, piscina, ah pois é, mas quem tem pets tem que ter cuidados a mais, especialmente com as alergias, e este é o nosso assunto no Espaço Pet de hoje. Com a gente a coordenadora do curso de Medicina Veterinária da UBRA, professora Cristine Bastos Fischer, que nos ajuda a entender mais sobre o assunto, seja bem-vinda professora. Muito obrigada. Bom, você aí de casa, se tem alguma dúvida a respeito do tema, pode mandar a pergunta pra gente, ou também mandar a foto do seu pet. Tem uma foto bacana do seu gato, do seu cachorro, aí no seu celular, ou ele tá assistindo o programa contigo, tira uma foto, manda pra gente pelo WhatsApp, que ele vai se tornar, ou ela vai se tornar uma celebridade aqui no programa. 995882374, tá na tela, 995882374, mande perguntas sobre o tema, tema alergia nos mascotes. Bom, pra gente começar, as altas temperaturas, professora, e a umidade, às vezes aquele calorão, que a gente sente o bafo aqui, bem característico da nossa região, podem ser causas para problemas dermatológicos nos animais? Se a gente estiver falando das alergias, né, que foi o assunto que foi comentado, a gente sabe, por exemplo, que se a gente estiver se relacionando com alergias à pulga, por exemplo, as dermatites alérgicas aplicadas tanto a pulga quanto o carrapato, que a gente chama de ectoparasitos, a gente sabe que as temperaturas mais elevadas e a umidade relativa do ar alta favorecem o ciclo evolutivo desses parasitos no ambiente. E, consequentemente, aumenta a infestação desses parasitos nos animais. Nem todos os animais têm uma hipersensibilidade que desencadeará uma alergia, mas se ele for hipersensível, sim, simplesmente os ectoparasitos poderiam, sim, ser causa de alergia, né? Se a gente estiver falando de alergias, por exemplo, alimentares, que é por algum componente da dieta, aí não teria relação tanto com a questão da temperatura ambiental, porque seria muito mais relacionado com o alimento que é fornecido. E se a gente estiver falando da dermatite atópica, que é alérgenos do ambiente, a gente sabe que mais ela ocorre em animais intradomiciliares e quando a gente tem relação com o principal agente é o ácaro da poeira, da sujeira. Então, às vezes, aí pode até estar relacionado com o clima úmido, mas por vezes em cães que ficam mais dentro de casa. Então, para os ectoparasitos, pulga, carrapato, a gente poderia dizer que sim, o aumento de temperatura pode favorecer as suas infestações. E no caso, o aumento de temperatura, o calorão que leva as pessoas de bando para a praia, a gente está vendo uma mega fuga das pessoas aqui da região metropolitana. Daqui a pouco a gente passa informações da freeway e das outras estradas, mas já está bem carregado o trânsito e muitos pets estão indo nos carros juntos e estão indo para a praia. Esse ambiente, ele pode trazer algum tipo de alergia? Na verdade, se o animal for hipersensível, por exemplo, alguma gramínea, um pólen de flor, ou alguma questão ambiental, sim. E ele, de repente, é um animal que fica num apartamento, nunca sai para a rua, ou quando sai, fica só no playground, não vai para a grama. Ele pode, ao entrar em contato com a grama, ou mesmo com a areia, ele pode, de repente, desencadear a reação de hipersensibilidade. Isso pode acontecer. Então, a mudança ambiental, se for a exposição a um alérgeno diferente, sim. E, ao mesmo tempo, também, ele pode se infestar com pulgas. Se ele não tiver com antipulgas regular, um produto ectoparasiticida, ele pode se infestar. E aí, também, ele começar a se coçar, enfim, ter problema de pele. A beira da praia pode oferecer algum risco? Eu sei que a gente não deveria, né? Não deve, não pode levar para a beira da praia. Mas é comum a gente olhar para o lado e ter um amiguinho ali. É, muito comum. Na verdade, é proibido, né? Pois é. Não deve levar. E a gente tem essa questão importante sanitária, né? Então, sim, a própria areia da praia pode ter, sim, larvas de parasitas que contaminem os animais ou mesmo os seres humanos. E a gente deve, sim, evitar que eles vão para a beira da praia, especialmente a defecação, né? Que alguns animais ficam. Eles deveriam evitar o ambiente da praia. Não, eu estou falando isso para justamente estimular as pessoas a não levarem para a beira da praia. Não levem, exatamente. Bom, se não tratadas de forma adequada, essas alergias podem evoluir para problemas dermatológicos mais graves. E aqui a gente vê aquelas situações com feridas, machucados. Sim. Isso pode acontecer. E que tipo de alergias podem mais ocorrer? Na verdade, as alergias como um todo, seja alergia... As principais que a gente fala são alergia aos ectoparasitos, pulga, carrapato, as alergias alimentares e a dermatite atópica, que é os alérgenos do meio ambiente. As três alergias, essas três, elas se caracterizam por muita coceira, um prurido, né? Então, o animal, ao se coçar, ele se escoria e ele se machuca. E aí ele começa a ter lesões de pele, que pode ter contaminação bacteriana secundária e, consequentemente, o tutor acaba vendo as feridas, né? E é o problema dermatológico que, enfim, vai levar ao médico veterinário. Por vezes é só coceira. Começou a se coçar, leva no veterinário. Às vezes está se coçando tanto, tem a ferida e aí também leva no médico veterinário. Uma rápida pausa para a primeira celebridade da nossa apresentação de hoje. Ladies and gentlemen, conheçam esta figura chamada... Deixa eu ver aqui. Eu sou o Beto. O Beto. Está aí o Beto com cinco, seis controles. É o homem do zap. Está sempre zapeando, mas não troca de canal, Beto. Continua aqui com a gente. Não ouse trocar de canal. Eu estou vendo o Espaço Bet na Obra TV. Sou o Beto e estou passando esse recado para o meu doutor Ernesto Pereira. Grande Ernesto, lá de Santana do Livramento. Um abraço para o Ernesto e também para o Beto, que está defendendo aqui a nossa audiência. Obrigado, Beto. Graças ao Beto, o nosso número continua positivo aqui na nossa audiência. Obrigado pela força, Beto. O negócio é o seguinte. Eu vou voltar umas casinhas porque eu deixei passar. As piscinas, a gente costuma ver, principalmente cachorro, né? Eu me lembro do labrador. O labrador adora uma piscina, uma água. O cloro, esses elementos químicos podem também causar algum tipo de alergia? Na verdade, sim, né? A gente tem que ter o cuidado, porque alguns animais gostam de água, né? Se a gente pegar, por exemplo, o labrador, o golden, né? E são animais que... Vibar Runner. São animais que gostam de entrar na água, né? Até para refrescar um pouco. O importante é que, às vezes, ao entrar e sair, ou mesmo o lago, piscina, eles acabam se molhando, né? E a gente fica com uma umidade na pele. Se o animal não for seco, né? Ou se, de repente, esse pelo ficar muito úmido, por vezes, a gente tem um desequilíbrio da flora cutânea e as bactérias também se multiplicam. Então, às vezes, a gente tem aqueles eczemas úmidos, são as feridas que acontecem nesses cães e, às vezes, é pelo uma dificuldade de aeração do próprio pelo, né? A falta de escovação ou mesmo umidade excessiva. Então, isso também tem que cuidar. Aqui, um detalhe importante, a escovação. Eu não sei você de casa, mas quantas vezes você escova o pelo do seu pet, especialmente se é um cachorro, aqui a professora falou no golden, por exemplo, que é extremamente peludo. Essa é uma prática que a gente deve fazer que pode evitar alergias, por exemplo? E, especialmente, em algumas raças que tem esse pelo, um subpelo, né? Que tem esse pelo que tem uma dificuldade de aeração, sim, a escovação, ela é importante com a escova adequada, né? Mas ela é interessante de ser feita. Recomendada semanalmente? Olha, dependendo do cão, pode ser duas, três vezes por semana, pode ser pelo menos uma vez por semana, mas sim, a escovação ajuda, né? Sim. Tem que cuidar algumas rasqueadeiras que podem machucar, né? Não fazer com muita força. E se for um cão de pelo longo, a escovação é fundamental para que não enose, né? E, de repente, ele tem que fazer uma tosa depois. No caso, não sei se a gente enquadra em alergias, mas acho que também é prudente a gente lembrar sobre a exposição solar, né? Use o filtro solar. A gente tem também que ter esse mesmo cuidado com os pets. Também imagina se as pessoas em casa fazem isso. A gente sabe que, na verdade, o sol, né? A gente tem um fator actínico, né? Então, a incidência da luz solar também, ela pode ser nociva. Então, a gente tem dermatites actínicas, que são causadas pela exposição ao sol. Então, a pele pode ficar eritematosa, né? Como se estivesse queimada mesmo, né? Sim. E a exposição a longo prazo, ela pode ser prejudicial, né? Até com alguns tumores cutâneos. Então, sim, a gente deve cuidar. Tem alguns cães que adoram deitar de pele clara, que deitam de barriga para cima no sol. Alguns bull terrieros, os american, né? Que ficam lá deitados no sol. Tem que cuidar, sim. Porque ele pode ter uma dermatose actínica, uma dermatite actínica, mas que pode evoluir para uma lesão mais severa. Hoje, a medicina veterinária e, especialmente, a indústria PET, já oferece alternativas para exposição solar? Na verdade, a gente sempre indica que tem o cuidado da exposição solar, assim como nós, né? Deveríamos ter. E pode-se formular alguns produtos à base com proteção solar também para passar. Claro que a gente acaba passando em regiões de pele com menos pelo, né? Porque o pelo acaba prejudicando, é, mas felinos, a exposição das orelhas, gatos de pele clara, os cães na região abdominal, sim, a gente deveria cuidar com a exposição ao sol, tanto quanto a gente cuida com a nossa exposição solar. Mais um bom motivo, professora, para não levar para a praia. É, às 11h30. Porque é difícil que eles fiquem, por exemplo, parados embaixo do guarda-sol, não vão querer passear, futricar por ali. Exatamente. E aí, gente, não leve para a praia, por favor. E aí, também tem a dificuldade da troca do, eles não suam, né? Então, eles têm que ficar eliminando o calor e começam a ficar com dificuldades. Não, é uma aguinha para o bichinho, né? Então, às vezes. Bom, no início da nossa conversa, a professora citou algo referente à alimentação. Tá. O que a gente pode cuidar na alimentação? E se há uma suspeita, por exemplo, temos que ir até o veterinário para analisar aquela ração, se há mais adequada? É, quando a gente fala em dermatite alimentar, hipersensibilidade alimentar ou atrofa alérgenos, a gente está falando que algum componente da dieta, normalmente a proteína, que tem maior peso molecular e normalmente a proteína bovina, ela pode ser o alergênico, ela pode desencadear uma resposta em cães com hipersensibilidade. Então, quando um cão começa a se coçar e normalmente as alergias começam com os animais em torno de dois anos de vida, até os três anos começam as alergias, de um a três anos. Então, se o animal começa com muita coceira nesse período da idade adulto jovem, tem que ir no veterinário. O veterinário normalmente vai excluir entre alergia pulga, entre alergia alimentar e atopia. Elas têm manifestações clínicas semelhantes, então não dá para dizer, ah, isto tem jeito disso, isto, tem cara disso. Não. O que é comum às três é a coceira. E aí o veterinário tem que fazer um diagnóstico clínico para diferenciar entre elas. Então, com relação à alimentação, não é tão comum nas alergias eles terem diarreia. Eles normalmente vão ter o quadro clínico da coceira. E aí a gente tem que investigar qual é a proteína que eles recebem, na maioria das vezes, alguma ração com proteína bovina. Professora, para finalizar, já agradecendo a sua presença, dicas e orientações. Se a gente percebeu que tem uma feridinha, um machucado, ou ele está se coçando demais, qual a primeira iniciativa que o tutor responsável deve ter? A gente sempre indica que frente a um quadro clínico de prurido importante, né? A gente sempre pergunta para o tutor, de 0 a 10 quanto coça, né? Sim. Então, as doenças pruriginosas normalmente mais de 5. Então, ele vai dizer 6, 7, 8, às vezes até 11 de tanto que coça. Então, frente a uma doença pruriginosa, né? Frente a uma perda de pela excessiva, localizada ou generalizada, mas que perceba que tem as lesões, a gente indica que vá ao veterinário. Sempre é bom levar o mais rápido possível, porque tratar casos agudos é mais simples do que às vezes tratar casos crônicos. Sim. Então, logo perceba que tem alguma alteração, leva no veterinário. Tem doenças que são zoonóticas, que podem passar para o tutor, tem doenças que vão passar entre os cães da casa, ou o cão e o gato. Então, levar no veterinário é a melhor alternativa. Bom, e vamos ficar com esse conselho, né? Você está indo para a praia arrumando a mala, o pet vai junto, vamos curtir, vamos proteger o pet também na exposição solar, vamos dar a alegria que você quer junto à praia, mas não precisa ser necessariamente na praia. Exatamente. Então, não leve seu pet para a praia, pode machucar ele e também é uma questão de saúde pública. Exatamente. Professora, muito obrigado. Eu que agradeço. Quero agradecer a professora Cristine Fischer, coordenadora do curso de Medicina Veterinária. Seja sempre bem-vinda e um bom carnaval. Muito obrigada. E pra ti também. Legenda Adriana Zanotto